3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Já vai lá em cima. Trocou. Isso E bota ela pra frente É, bota pra frente Vamos lá Tá bom Mira na amarela Tenta, mano, pra frente A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.